Existe uma diferença entre o cinto de 3 pontos convencional e o cinto de 4 ou 5 pontos, como esse aqui que eu estou usando. Como vocês podem ver, esse cinto não é retrátil como o outro. Então, não é só em grandes impactos e mudanças bruscas de velocidade que ele vai atuar. Ele está atuando o tempo todo. Ele te deixa travado no banco. Assim como o banco concha te ajuda na hora de fazer a curva, para que você não fique dançando dentro do carro, você ter todo o feeling do carro, o cinto de segurança serve para esse movimento aqui. Então, principalmente em pista, que nós temos momentos de freadas bruscas, o cinto vai te deixar sempre preso no banco. Então, na hora de você dar a frenagem para entrar numa curva, por exemplo, você não vai ter esse jogo. Você está travado no carro e a única coisa que se mexe é o carro junto com você. Essas forças vão estar unidas. Quando eu coloquei o banco concha no meu carro, eu senti muita diferença nisso na curva. Eu tinha preparado a suspensão, tudo no carro, e o banco veio depois. Então, uma coisa que eu senti muito de dificuldade no carro era exatamente fazer curva com o banco original. Ele te fazia dançar para um lado e para o outro. Sem contar a segurança de um cinto largo desse, preso em 4 ou 5 pontos no seu corpo. Muita gente pergunta a forma com que eu fixei o cinto no carro, em que pontos eu peguei, como eu calculei ângulo de cinto e tudo mais. No caso do meu que não tem gaiola, eu vou mostrar como você vai usar os pontos originais dos cintos e os ângulos e locais que são proibidos e os locais que são indicados para fazer a montagem do cinto, tanto de 4 quanto de 5 pontos. Obviamente, o nome já diz, quando tem 4 pontos, ele tem 2 abdominais, um de cada lado e cada um no ombro. E no caso do de 5 pontos, ele ainda tem um vindo aqui de baixo, que prende pelo meio das pernas e você trava assim o cinto. É assim que ele vai ficar preso. Existe cinto que tem o mesmo tipo de plug do original, vou colocar aqui na tela, e tem uns esse aqui de quick release. Então, o que você faz aqui, ó, e você já solta todos de uma vez, obviamente um deles é preso. Existe uma diferença entre carros que tem o banco comum, como todos os carros de rua, e os carros tipo de fórmula, que você senta quase deitado, com as costas 45 graus. O ponto ideal de um cinto, que todas as marcas, como a Takata diz e ensina, próprio manual, ele tem uma posição ideal, uma posição aceitável, que é até 40, 45 graus, e a partir daqui, é proibido. Isso aqui você não vai ter uma segurança plena. Na hora de bater o carro, você tem que ter no máximo 45 graus de inclinação. Mais do que isso, ele não vai servir pra nada e provavelmente você vai se machucar em caso de acidente. Então, seguindo os conselhos da Takata, do manual da Takata, é possível você prender na parte de trás ali, onde tem os apoios dos cintos originais. Você utiliza um parafuso com um olhal. Um olhal é um parafuso junto com um anel metálico. Ele é o próprio parafuso. Isso aqui vem geralmente no kit do cinto, exatamente pra você conseguir casar direito. Ele tem uma trava e você encaixa. Caso não venha isso no seu kit, você vai numa casa de parafuso, você vai ter que pegar um parafuso que coincida com essa rosca aqui do cinto. Então, você pode pegar o seu próprio cinto, desrosquear e levar numa casa de parafuso e pegar um olhal que aqui encaixe. Os dois principais aqui do ombro, eu utilizei as roscas originais dos bancos de trás. Então, um aqui e um ali embaixo. Quanto mais reto ele ficar aqui no ombro, melhor. É que, no caso, eu não tenho onde fixar mais pra cima, então eu tive que colocar ali na parte de trás. Quem tem uma gaiola no carro, prende esse cinto assim. Por eu usar o carro na rua e eu não quero ficar pondo o cinto toda hora, eu mantive aqui o meu cinto de três pontos comum. Então, isso aqui eu não vou me eliminar nessa montagem. O fixo aqui, eu usei o mesmo parafuso do cinto original. Pra demonstrar, eu vou usar aqui o lado do passageiro. Então, essa aqui é um parafuso que vem rosqueado aqui e ele tem uma sequência de porcas e arruelas. Tá vendo? Eu usei o próprio olhau e o cinto original. Então, tem o cinto original, o olhau e o mosquetão do cinto de cinco pontos preso num parafuso só. O segundo abdominal, que seria no caso dos quatro pontos, também tem esse. O que eu fiz? Eu criei esse suporte que utiliza o próprio parafuso aqui que prende o trilho no chão. Tá vendo? É uma chapa que dobra. E aqui eu fiz um suporte para o olhau. Então, a gente tem uma chapa de sete milímetros aqui, passando o olhau e fazendo o suporte do abdômen do lado do câmbio. E trava aqui. Esse aqui, muita gente tem dúvida. Esse ângulo também tem que ser respeitado. Mas isso é meio padrão, porque se você seguiu do cinto ao cinto original, é sempre esse ângulo aqui. A maioria dos kits de cinto são só de quatro pontos, tá? Mas, caso o seu seja de cinco pontos, vou tirar aqui a almofada para vocês verem. Podem ver que ele vem pelo meio do banco. Eu utilizei a própria barra do carro, fiz um suporte atrás para você ter uma base completa, que é a base que segura o banco originalmente. Criei uma barra com uma rosca, um olhau, e aqui sai o cinto, e ele passa aqui por dentro do banco, onde tem essa entrada aqui. Essa entrada serve exatamente para o quinto ponto. Como vocês podem ver, o meu banco tem as duas entradas aqui para o ombro, então ele vem e ele fica separado. O cinto, ele não tem esse jogo aqui. E existe uma regra, tem bancos que são proibidos de colocar esse cinto. Eu vou mostrar agora na imagem e vou explicar. Bom, como podemos ver nessa imagem, temos diversos modelos de banco, tanto o banco concha quanto o banco convencional. Começando da esquerda para a direita, veja que no primeiro ele tem um encosto de cabeça e o cinto passa por dentro do encosto, quando tem aquelas duas hastes. Já na segunda imagem, mostra que se o cinto passar por fora das hastes do encosto, o ombro do banco tem que ter no mínimo 7,5 cm, exatamente para ter um apoio do cinto no ombro do banco. Bom, o terceiro é exatamente como o meu, é um padrão de banco concha, com as duas entradas, uma para cada alça do cinto. E veja que o quarto e quinto banco são proibidos à utilização de cinto de 4 ou 5 pontos. O primeiro é um que não tem o encosto de cabeça, como por exemplo o banco de fusca antigo, corcel e tudo mais. O cinto pode correr e te enforcar tanto para um lado quanto para o outro. E o último são bancos que tem o encosto de cabeça unido com o resto do banco. Percebam que o ombro dele é praticamente 45 graus, e isso não dá uma sustentação para o cinto, e acontece que o cinto pode correr para fora. Ou seja, ele não vai ter uma sustentação no banco, e ele pode, na hora, cair para os lados, e você não vai ter mais o seu suporte no ombro. Bom, é claro que vai mudar de cinto para cinto, para cada marca, como é o encaixe, mas geralmente eles seguem esse padrão. Foi um upgrade legal de interior, e na pista você sente muito que você fica bem preso no carro, é o feeling que você tem, principalmente nas frenagens, é muito interessante. E eu vou dar uma dica, e caso você esteja usando um cinto que você não sabe a procedência, seja chinês, ou você não sabe a marca, se você estiver na pista, coloca o cinto, e também coloca o cinto de três pontos. Você já está seguro, você tem todos os benefícios do cinto de cinco ou quatro pontos, para te segurar e te deixar preso no banco, e por segurança, porque segurança nunca é demais, mas passe também o cinto de três pontos original do carro, e aí você fica completamente tranquilo. Esse aqui é um banco sangue marino, eu acabei fazendo direto com eles lá, tanto que esse tecido, eu que escolhi o tecido, a costura e tudo mais, para ornar aqui com a cor do interior, e acabou que eu prendi ele direto no carro, tá vendo? Eu usei uma parte do trilho, só o braquetezinho aqui para ter esse ângulo. Fiz um plate e parafusei ele direto aqui. Deixa um like, segue o canal, ativa o sininho, e se puder, deixa um comentário aí, que ajuda muito na logística do YouTube, para fazer o canal da Ninja crescer. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, e muito obrigado! E sigam o Instagram da Ninja Custom Cars, para acompanhar o dia a dia aqui da oficina. Ninja!